E aí, aí conseguiu o bar pra nós em Quintão, fomos pro bar, chegamos lá, meu velho do céu. Tinha um, eu adoro quando tem aquele senhor com o cabelo preso assim, tocando teclado. Nem fudendo. E assim, eu nunca me decidi. Tocando Cleiton e Cleitia. Tá entendendo? Sim, desse. Christian Ralf, sabe? E ele só parou, e ele não cantava, ele só fazia um tecladinho trouxa aqui, ó. A base de... Sabe? Que do caralho, viu? Cara, aí tinha uma senhora, eu nunca vou esquecer isso assim, uma senhora com o vestido vermelhaço assim, ó. E dançando, e dançando profissional. Profissional. E virava com o rosto assim, olhando no meu rosto assim, sabe? Focado no meu olhar assim, ó. E vim na dança, e aí a tia encostou no DJ, e aí falaram alguma coisa assim, aí o DJ fez assim, ela saiu, daqui a pouquinho... Parou a música do nada. Bateu no microfone. É, vou fazer um intervalo aí, vai vir um pessoal contar umas piadas aí, obrigado. E saiu. Nem fudendo. Cara, a véia, eu nunca vi uma senhora tão decepcionada na minha vida assim. Uma senhora, mas de uma decepção, cara. Parecia você no revelão assim, sabe? Triste, triste. Ela tava dançando pra caralho, né, irmão? Tipo, curtindo. Para a música M. Aí, ela senta assim, e a gente sobe no... Mas assim, três, não sabe? Perdido, não sabia o que fazer. Aí começamos ali, aquela remadeira aí, começou a Maria Gabriela pra cá, e não vinha... Boa noite. E não vinha nada, não vinha nada. Sem texto. Nada, nada, não, porque a gente tava ali tipo assim, ó, tá aparecendo, nós vamos se jogar. Vamos embora. Vamos dá-lhe, vamos dá-lhe, que nem diz, vamos dá-lhe, azar, vambora. Tocando, começando o show, e não vinha uma risada, as piadas que a gente tinha escrito, tava servindo comida pras pessoas no bar já. Ninguém reta de porra nenhuma, nada, nada. Não dá nem pra se dar atenção. Cara, uma hora eu olho pra essa senhora, ela tá assim, ó. E ela pega e olha pra nós e fala assim, traz o músico. No meio do show, cara. E Gabi? Bicho. Ah, coitado, ela tava dançando muito. Tava dançando, e depois a gente entendeu que a culpa era nossa. Eu falei aqui uma vez, a pior coisa é você fazer show em, assim... Embalada. Porque os caras não tão cagando pra você, eles tão curtindo aí, separam o negócio. Olha, agora vem o Ricardo Tadeu contar aqui o show de piadas. Suas anedotas. Entendeu? E o cara não quer, velho. E não é alguém que é conhecido. Ele tá meio bonito. Tu entendeu? Porque se fosse, por exemplo, ah, vem aí guri de Uruguaiana, de repente ela vai até se animar, entendeu? Mas não conhece os caras, os molecão. Mas não tá interessado em novo piada. Exato. Ela quer dançar, vem de vestido, entendeu? Véia que vem de vestido, ela quer crime. Ela vem untada já. Ela vem. A vó vai de vestido. Ela vai de vestido. Essa senhora é boa, cara. Essa senhora é boa. A senhora com cheiro de minâncora eu gosto. Que senhora boa. Eu sou apaixonado. A senhora é casada, senhora? Não. Eu comeria a senhora fácil, senhora. Eu tenho cheiro de minâncora. Alfazema. Ai, que cheiro bom. Nossa, senhora. Adoro uma senhora com cheirinho de alfazema. Ah, e ó, tem o Cris aqui, ó. Bem pertinho da testa. Isso. Ah, e que ela deixa cair, bate assim. Ai, guri de merda. Sabe? E a colônia é leite de rosas. Com frasco rosa de plástico. Ai, ai. Puxolinando a bolsa. Ai, eu gosto. Elas vêm pra educação bonita. É, mas puta, imagina a situação, cara. Não, terrível assim, sabe? Que bosta. Mas, cara... E sempre uma balinha de café. Uma balinha... Tu tá com... Eu tô te sentindo com uma vontade de comer uma balinha. Quer uma bala toffe? Bala toffe é foda. Muito bala toffe. Bala toffe é foda, cara. Vocês estragaram a noite da tia, né? Estragamos a noite da tia, mas ali eu descobri que eu queria aquilo. Eu saí do palco e eu descobri. Aí depois teve esse segundo show que já era uma coisa que a gente queria... Não, vamos preparar o ambiente agora? Vamos se organizar direitinho? Sim, vamos fazer direitinho. Vamos fazer as pessoas compras, talvez os ingressos pra querer ver? Aí fizemos esse show. Foi legal, entendeu? Tipo assim, ó, tinha muita família, entendeu? Você... Era o Três Homens e Meio era o nome do grupo, inclusive. A gente fez ali, era eu, o Léo Ritter, Gabriel Ritter e Iramizuns, que a gente fazia esse show ali. Aí a gente fazia muito de personagem, porque o stand-up apareceu pra mim assim. A gente tava reunido e falou, pô, tem o Léo que faz o Maromba, que ele fazia o personagem Maromba. Aí tinha o... Esse personagem, na época ali, até passava, que era Negra de Neve. Ele fazia um personagem muito bom, que ele falava que ele era o drogba da floresta lá, com os anão. Era maravilhoso o texto, assim. Aí tinha o padre, e aí ele falou assim, mano, alguém tem que fazer as costuras. Daí eu falei, eu faço. Porque eu gostava de escrever, mas não gostava de fazer personagem. Foi, não, então eu faço. E aí é assim que o stand-up começou a aparecer pra mim, de fato, assim, entendeu? Aí a gente fez esse show, rolou...